Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Vanessa Rosírez, sou assistente de biblioteca da Fábrica de Cultura do Jassanã, Zona Norte de São Paulo, aqui pertinho do céu Jassanã. E hoje eu trouxe um assunto muito importante para falar com vocês. O tema é Conscientização Social vs Responsabilidade Pública. Da minha cozinha diretamente para a casa de vocês, eu gostaria que vocês já começassem a pensar o que é consumo. O que vocês entendem sobre consumo? E o que é recurso? Vejam, esses dois conceitos estão dentro das nossas casas. Especificamente na cozinha, que foi onde eu pensei em gravar esse bate-papo com vocês. Eu tenho dois vídeos que eu gravei aqui em casa, que eu acredito que na prática, e por ser um vídeo bastante prático, que são coisas do dia a dia, que acabam sendo geradas dentro das nossas próprias casas, eu falei, nada melhor do que falar sobre conscientização e responsabilidade, dando o meu melhor exemplo. Para que tenhamos aí, dentro dessa reflexão, qual é o nosso papel social na sociedade. Enquanto eu passo um café, que eu estava justamente ali, eu vou mostrar esses vídeos para vocês. Logo mais a gente se fala. Esse é o material que eu venho acondicionando aqui no espaço, que eu encontro aqui na minha casa, que é justamente o que eu quero falar com vocês. Esse material, quem recicla? Eu e o meu pai. Eu moro na casa dos fundos e meu pai mora na casa da frente. De alguma maneira, nessa quarentena, eu acabei motivando o meu pai a separar os materiais recicláveis. Então, diante dessa quarentena, estamos nos educando ambientalmente para não somente contribuir com os trabalhadores da coleta seletiva, que é justamente os lixeiros que passam alguns dias na semana, em horário determinado, nas nossas ruas para fazer essa coleta. Concorda que, uma vez que eu separo esses materiais, coloque ele num canto aí das nossas casas, nas nossas residências, arruma um canto. Coloca em sacolas grandes, pode ser em sacos grandes também, ou até mesmo em caixas de papelão. Ah, mas Vanessa, onde eu vou destinar esse material? Esperem, essa quarentena, esse isolamento social, ele vai passar. As subprefeituras de cada distrito, Eu moro aqui no distrito de Chassana, Tremembé, especificamente no Tremembé, na zona norte de São Paulo, no bairro dos Filhos da Terra. Eu vou entrar em contato com a subprefeitura, que tem um setor que faz esse atendimento. Existem caminhões gaiolas que passam nas ruas, justamente recolhendo esse material. Eles não fazem isso com uma certa assiduidade? Por quê? Porque não tem demanda, porque as pessoas ainda não se educaram em separar esse material. Entende-se que esse material, uma vez sendo recolhido, eles vão para as grandes cooperativas, onde muitos trabalhadores informais dependem dessa renda, que é um meio de subsistência. E esses materiais, eles são separados, eles também são acondicionados em fardos grandes, e são levados para a indústria. E indo para a indústria, eles se transformam em matéria-prima novamente, que volta para o mercado. Tá certo? Então, é essa a ideia. Como vocês podem ver, são diversos materiais. São papelão, garrafas pets, plásticos, sacos. Tem papel branco também, porque eu fiz uma limpeza na minha casa, em relação a muitos papéis que eu tinha também, estão dentro das caixas. e serão destinados a um lugar adequado, no qual esse material vai virar renda e vai ajudar outros trabalhadores que, de alguma forma, não têm vínculo empregatício pela CLT. E esse material, quando ele é vendido, ele é separado em partes iguais para todos os cooperados. Olha que interessante. Então, por que não começar a ter uma educação ambiental dentro das suas casas, com essa reaproximação que nós estamos tendo com nossas famílias? Esse é um dos itens que eu enfatizo com vocês e trago como uma grande importância, porque estamos contribuindo para que outros também tenham qualidade de vida através de uma renda informal. Outro item que vocês estão vendo são os sacos de entulhos. O que são esses sacos de entulhos? São restos de concretos, de reforma que eu fiz na casa. Eu fiz uma reforma no banheiro e tudo isso são sacos de entulhos, de concretos, que também não vão para a rua, também não vão para a coleta seletiva, que é de material orgânico. Esse entulho também tem um espaço destinado, Vanessa, para onde vai todo esse entulho, restos de azulejo, madeiras, pedras, também tem um lugar adequado. Isso não pode ir para um aterro de lixos orgânicos, jamais. Primeiro que São Paulo, como território físico, já não tem mais aterros para levar esses lixos. Eles negociam com outros municípios da grande São Paulo para que a produção de lixo aqui na capital de São Paulo seja destinado a outros municípios. E ainda está um grande debate, porque nem todos os municípios querem receber o lixo vizinho da capital. Eu não quero ter um lixo que eu não produzo aqui no meu território. Então nós não sabemos mais para onde destiná-los. Existe um espaço adequado? Claro, tudo na subprefeitura, pessoas. Aí no bairro de vocês, eu não sei qual a zona norte que vocês vivem, se é na zona leste, zona sul, falem com a subprefeitura que eles vão dar, sim, um telefone de contato ou um espaço no qual vocês podem destiná-los. Se não é de uma forma gratuita, existem também, junto à prefeitura de São Paulo, um decreto no qual algumas empresas fornecem caçamba com um preço entre R$155 a R$170, que é uma caçamba no qual você coloca todo esse material, você entra em contato e pede para eles retirarem. Pessoas, isso chama educação ambiental. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então vamos ser conscientes. Nada é jogado na rua, nada é deixado nas calçadas. E os caminhões que fazem a coleta de lixo orgânicos não podem levar esse tipo de lixo. Tá certo? É mais um item que nós devemos nos conscientizar. E aí, esses dois vídeos, o que vocês devem estar pensando? Que eu sou uma acumuladora, né? Nata, que eu acumulo lixo em casa. Não. Aí que está a grande ideia desse tema. É pensar que a educação social, a educação ambiental, da forma como podemos ser ou não útil à sociedade, começa dentro de casa. Deu para entender o que é consumo? Pelos materiais recicláveis? E o que é o recurso? Recurso nada mais é tudo aquilo que adquirimos ao longo do dia, do dia a dia, das semanas, ao longo de nossas vidas. E através do quê? Do capital. O que é o capital? É a vida externa lá fora, no qual tenhamos que ter condições financeiras para recorrer a esses bens que são produzidos. Então, o recurso nada mais é um ato, um efeito de recorrer a alguma coisa, que são os elementos que, de alguma forma, são produzidos em escala mundial, vamos pensar assim, pelas grandes indústrias, e nós, como seres humanos, dependemos diretamente desses elementos. Então, posso dizer que, dentro dessa produção de bens, traz em sua característica atender as nossas demandas, seja a nossa vontade, seja a nossa necessidade, e eu acredito muito mais nas nossas necessidades para esse momento que nós estamos enfrentando, que é o enquadramento social, e que chamamos de isolamento social diante da quarentena, que foi uma maneira que eles encontraram, as autoridades públicas, de ficarmos em casa e nos cuidarmos. Mas, para nos cuidarmos com qualidade de vida, não podemos esquecer que, entre direitos e deveres, os nossos deveres também são importantes. Por quê? Porque, dentro de nossas casas, nós geramos consequências. Que tipo de consequências? Que é esse acúmulo de lixo que precisa ser descartado de forma correta. Tem que ser direcionado para lugares próprios. Então, se você tem um espaço aí na sua casa, na sua área externa, e que você consiga, sim, condicionar, seja material reciclado, seja um entulho que eu mostrei para vocês, guarde o momento para que, de fato, tudo isso seja destinado para um lugar correto. Porque, no vídeo, eu já deixei bem explicado, né? E já falei qual a importância da reciclagem, qual a importância também do entulho. São recursos, né? São materiais de construção. Uma vez que eles não me servem mais, eu condicionei eles nos sacos e estou esperando o melhor momento, seja diretamente junto à subprefeitura ou em um contrato, uma caçamba, também, que é uma parceria entre as empresas privadas e a prefeitura de São Paulo para retirar esse lixo que é produzido de nossas residências. Então, quem produz somos nós. O capital é isso. O capital, ele cria, né? Ele nos oferece esses elementos que são produzidos. Nós, trabalhadores, também somos recursos, né? Porque nós somos um esforço que demanda, né? Da nossa mão de obra para esses serviços. E tem a questão da terra também, que é importante a gente entender que é um recurso natural, que pode, sim, né? Ser direcionado para a produção de bens, como também para um consumo direto, né? Que são as verduras, né? Que são as hortaliças, as frutas. Então, a gente também tem o consumo direto da terra e indiretamente, que é a produção de energia, que é a produção do gás, que também precisam ser usados de forma consciente. como também a questão hídrica, que é a água, como que está sendo a utilização desses dois bens que são produzidos dentro de nossas casas, sabendo que estamos maior tempo em nossas residências. Também tem que ser pensado esse uso consciente. Aqui foi apenas uma fala rápida para a gente entender que o capital nada mais é que são as grandes indústrias que produzem para que, de alguma forma, atenda a essa nossa necessidade, as nossas vontades e nos satisfaçam. Até são os recursos naturais, como a questão da energia e da água. Também precisamos pensar de forma consciente porque isso um dia pode acabar. E o trabalho em si é quem são essas pessoas que, de alguma forma, produzem esses bens e fornecem os serviços, como é o caso dos garis. eles não estão prestando serviço? Por que não pensar nos caras? Nos caras que eu falo que são homens e mulheres que trabalham. É uma expressão, uma forma de falar. Pensar nessas pessoas que atuam para justamente, entre aspas, que eu não gosto de falar isso, entre aspas, manter a nossa vida organizada na sociedade. Porque você não vai ser da tua casa e levar esse lixo, claro. Concorda? Então, é isso. É pensar de forma consciente. E nada melhor que a minha casa para fazer o melhor. E ter o melhor exemplo para isso. Bora lá, gente? Agora eu vou tomar um cafezinho que eu estou gravando esse vídeo de manhã, que é o melhor horário para conversar com vocês. É tomando café. Agradeço e espero nos ver em breve num próximo vídeo. Obrigada. Amém.